Gente, pra começar, vamos ser sinceros, né? Uma das únicas coisas que anima a gente a voltar às aulas é rever os amigos e reencontrar o crush. Vai dizer, é difícil, deve ter, né? Mas é difícil alguém que pensa, tipo, nossa, eu não vejo a hora de voltar à aula pra estudar muito. Às vezes a gente pensa, ah, esse ano eu vou estudar mais do que ano passado, mas não que isso seja uma vontade real, né? O amor, a paixão, essas coisinhas assim, regem um pouquinho a nossa vida, né? Às vezes a gente vai em alguns lugares porque sabe que a pessoinha tá lá, às vezes a gente não vai em outros lugares porque sabe que a pessoinha não vai estar lá. Enfim, não importa se tu tá voltando a aula no colégio, na faculdade, no curso de inglês, no ônibus, sei lá, a tua rotina vai voltar ao normal e tu vai poder rever aquela pessoa. E isso dá o quê? Um ânimo e uma dúvida, porque tu fica pensando, e agora, o que eu vou fazer quando eu ver ele de novo? As meninas ainda passam por uma coisa que é um pouquinho pior, sabe o que que é? Já aconteceu comigo, de chegar no primeiro dia de aula, eu ir lá me arrumar toda, toda emperequetada. E o que que eu disse? O crush não vai no primeiro dia de aula. Aí no dia seguinte que tu tá puta da cara, que tu vai toda destruída, aí o bonitão tá lá, né? Enfim, eu vim mostrar pra vocês cinco modos de reencontrar... Cinco mais cinco, eu fiz um dez aqui, né? Cinco modos de reencontrar o crush. O primeiro modo é se você passou as férias inteiras conversando com ele, e vocês trocaram altas ideias, mas por algum motivo não puderam se ver, mas tá rolando uma reprocitipidade... não sei falar essa palavra. Mas o sentimento ali tá sendo correspondido, né? Então esse tipo de crush é o mais fácil. Tu vai chegar, vai perguntar... Ai, aí, como é que foram as suas férias? O que que fez de bom? Alguma novidade? Vai puxar algum assunto que vocês falaram no WhatsApp, é o mais tranquilo. E a regra maior de todas que vale pra todos os casos com todos os crushs é... Seja você mesmo. Não vai ficar inventando coisa pra poder agradar o boy ou a mina. Por favor, né? O segundo caso é aquele crush que você não falou com ele nas férias. Por quê? Porque o sentimento não é recíproco. Ou seja, você já percebeu que você não é o crush dele também. Então o melhor que tu tem a fazer, sabe o que que é? Olha pra ele com uma cara de... Ai, é verdade! A gente estuda na mesma sala, né? Ou a gente é do mesmo colégio, ou a gente vem no mesmo ônibus. Enfim, faz a louca, faz o louco e finge que tu nem lembrava da existência dele. Mesmo sabendo que tu pensou nele todos os dias das tuas férias. E lembrou dele toda vez que você viu um filme de casalzinho. Por quê? Porque tu não vai dar moral, né? Se tu vê que o boy, que a mina não tá nem aí pra ti, não vai dar moral. Deixa assim. O terceiro caso é o crush platônico. Tem gente que acha que crush pra... Crush pra... Eu não sei falar. Crush platônico. Tem gente que acha que o crush platônico é só quando é um cara da TV. É só quando é o Justin Bieber. Não, gente. Às vezes o crush platônico pode ser aquele cara que tá no terceirão, quando tu tá no primeiro ano, que tu sabe que ele não vai nem olhar pra ti, porque vai ter mais 30 meninas gatas na sala dele. Pode ser o cara que já tá na faculdade, que pega o ônibus contigo. Pode ser até o quê? O professor, né? Quem que nunca teve um crush professor ou professora? Quem? Então, se você for decidida a evoluir essa relação do crush platônico, toma um pouco de cuidado, sabe por quê? Na maioria dos casos, a graça do crush platônico é que tu não tem aquela relação, aquela intimidade com ele. Ele é uma coisa, assim, ó, inatingível. Então, não dá tempo de tu te decepcionar. Você vai fazer o quê? Nada. Absolutamente nada. Você vai ficar apenas venerando o seu crush platônico o resto do ano. Ah, lembrando que nada impede de você ter o crush platônico e um crush real, que é mais acessível, entendeu? Eu acho, assim, que é uma coisa mais saudável. Você ter alguém lá bem inatingível, mas ter o pé no chão e ter um outro crush aqui, ó, que pode se tornar real. O quarto tipo é o crush tímido. Puta que merda. O crush tímido é complicado. Porque a gente fica naquela dúvida eterna se ele e ela te odeia ou se ele e ela é tímido. Não dá pra saber. O crush tímido é muito difícil de lidar, gente. E pra piorar a situação nessas épocas de férias e tudo mais, o crush tímido é aquele tipo de crush que ele passou as férias inteiras, dois, três meses, sem postar uma foto em nenhuma rede social. Tu não sabe nada, não sabe nem por onde começar a puxar assunto. Então, se você não quer ficar sofrendo o resto do ano por causa desse crush tímido, a minha dica é faz do jeito diferente, não faz que nem no ano anterior. Dá o primeiro passinho, chegar lá pra conversar com ele, com ela, conta algumas novidades, pergunta como foi as férias dele ou dela, porque provavelmente ele não vai ter postado quase nada nas redes sociais mesmo, então você vai ter bastante assunto pra puxar com ele. O quinto encontro e o quinto tipo de crush é o crush melhor amigo. Ai, o crush melhor amigo. O crush melhor amigo, tu passou as férias inteiras conversando com ele no WhatsApp. Ai, eu tô com a perna dormente aqui na cama. Peraí, gente, eu já continuo. Tu saiu com ele 500 vezes, ou só 3, sei lá, durante as férias. Tu vai empolgado que tu vai rever ele e ela, mas tu já vai assim, ó. Lá no fundo, tu vai meio desanimado, porque tu sabe o quê? Que vai começar mais um ano de friendzone na sua vida. Isso não é legal. Então, a primeira coisa que te resta fazer é se certificar se ele arranjou um namoradinho, uma namoradinha nas férias, puxar assuntos sobre isso pra saber como é que anda, o relacionamento ali, coisa e tal, e descobrir se você tem chances com ele e com ela. E se tiver, na real, cara, tenta investir, porque ficar na friendzone é uma merda. E, ó, deixa fluir, não fica cheio de nóia na cabeça, não começa o ano vivendo pra aquela pessoa. Se concentra nos estudos, se concentra nos teus amigos, se concentra nesse novo ano cheio de coisas novas que tá vindo por aí, porque com esse novo ano letivo, pode ser que venha o quê? Novos crush, não é mesmo? Pra você cultivar e viver friendzones, e paixões platônicas e tudo mais. Gente, foi isso. Vocês gostaram aqui, ó, do meu cenário, assim, meio cama, mais, assim, próxima de vocês? Vocês curtiram? E pra ficar mais pertinho ainda de mim, não se esquece de me seguir lá no Instagram. As minhas redes sociais estão todas aqui e na descrição. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, mua, tchau!